Certo, então, deixei na aula passada para vocês terem uma olhada na apresentação, né, ficou um pouco extensa, porque tem muito conteúdo, tá, então vou dividir em duas aulas, tá, ok? Então, a gente viu que o esgoto, basicamente, ele é dividido em três etapas, né, que é a etapa primária, secundária e a terciária, né, a primária é para remover os materiais maiores, como garrafa, isopor, né, materiais que são inorgânicos, né, a segunda fase é a fase de tratamento biológico, que seria a decantação, a processação aeróbica e aeróbica, e a terceira fase é o tratamento químico, né, que a gente vai colocar cloro ou usar o raio ultravioleta para matar os elementos patogênicos, tá. Então, o que acontece, né, a gente viu aqui, por exemplo, que em São Paulo, né, só 45% do estado de São Paulo, só 45% do esgoto é tratado, né, lembra que a gente tem as duas partes, coleta, coleta, que são as redes que passam pela nossa casa, certo, e essas redes, esses tubos vão jogar na ete, tá, então, 80% aqui no estado de São Paulo é coletado, só, mas só 45% é tratado, né, então, a gente tem uma grande defasagem aí em relação ao tratamento, tá. Então, o que acontece, quando a gente fala efluente, né, efluente nada mais é do que água residuária, o que que é água residuária? Água residuária, o efluente é o esgoto, né, afluente é, você tem o afluente com A, né, A, e o efluente, o afluente é água limpa, tá, e o efluente é água suja, é o esgoto, tá bom, né, Então, até a década de 70, a gente não sentia muita preocupação com o esgoto pela questão da sustentabilidade ambiental, né, então, a partir da década de 70, a gente começou a ter muito investimento, mais investimento no saneamento, com a criação da sabeste, inclusive, e aí o esgoto começou a ter mais, é, mais carinho, mais atenção, pela questão de você poder manter a qualidade dos rios melhor, né, você não pôr tantos rios, tá. Então, é importante você fazer o tratamento do esgoto justamente por isso, né, porque quando você tem esgoto, você atrai animais do sonhente e também você aumenta muito a, a veiculação, né, a transmissão de doenças, né, principalmente as doenças que são, que são usadas pela água, como a cólera, né, a leptospirose, então existem várias, várias doenças que são, o que o agente de veiculação é a água, tá. Então, o esgoto, você pode ter o tratamento físico, químico ou biológico, tá, vai depender aí da característica do seu esgoto. Lembrando que um esgoto, por exemplo, industrial, ele é diferente, o tratamento é mais severo, né, é mais complexo do que um esgoto só de doméstico, né, o esgoto doméstico, a gente só vai ter lá, basicamente, o número 1 e o número 2, né, e aí você vai ter a... vai ser mais simples o tratamento. Já o esgotamento de efluente industrial é mais complexo, porque você, muitas vezes, tem o quê? Você pode ter, por exemplo, graxa, né, gordura, ou também metais pesados, então isso pode deixar mais caro o tratamento do esgoto, tá. Então, aí, como eu falei, né, a gente pode ter aqui as... o esgoto, que são as águas residuárias, que podem ser industriais ou domésticas, tá, que seriam os efluentes sanitários, tá. Então, o esgoto, o esgotamento sanitário, o esgoto doméstico, ele é constituído muito de material orgânico, né, basicamente número 1 e número 2, tá. E também alguma parcela menor de efluente industrial, mas é uma... é uma porcentagem muito baixa, tá. Tá. Então, o esgotamento doméstico, ele vai vir principalmente de residências e também de comércio, tá. Então, tudo que é usado no banheiro, na cozinha, na lavagem, é considerado como esgotamento doméstico, tá. Então, se a gente for consultar a NBR, né, em 1986, ele fala o seguinte, ó, o efluente industrial é o despejo líquido proveniente do estabelecimento industrial, fábrica, compreendendo emanações de processo industrial, água de refrigeração poluída, água poluvia poluída e esgoto doméstico, tá. Então, antigamente, né, na década de 70, não tinha, assim, uma diferença entre esgoto doméstico e esgoto industrial. Na literatura, nas escolas, era ensinado tudo como se fosse a mesma coisa, né. E aí foi se vendo que o tratamento com esgoto doméstico não é suficiente para limpar, né, para purificar o esgoto que vem da indústria. Então, tem que ser tratamentos diferentes. Então, quando você trata o esgoto, você vai ter três produtos. Você vai ter a água, o esgoto tratado, que é aquele jogadinho rio, né, que permite o continuamento da proteção ambiental. Você vai ter a água de reuso, que é aquele esgoto que você coloca cloro para lavar a calçada, ou é usado em estabelecimentos de lava rápido. E o lodo, né, que seria a parte sólida do esgoto, tá. Esse lodo, a gente vai ver como é o tratamento dele. Geralmente, ele pode ser reusado em agricultura, também usado para fazer bloco, né, na construção civil, mas, em 70% dos casos, ele vai para aterno sanitário. Ele vai ser descartado como resíduo sólido. Né, então, o que acontece? O esgoto, ele pode ter matéria orgânica ou inorgânica, né. A matéria orgânica, ela vai ser decomposta, que a gente vai ver nos processos aeróbios e anaeróbios, né. Lembrando que aeróbio são as bactérias protozoares que precisam de oxigênio, e anaeróbio são aqueles que não precisam de oxigênio. Só que, como o tratamento da água, o esgoto, ele tem, você tem que seguir alguns parâmetros para considerar que o esgoto está tratado, né. Esses parâmetros são vários, como temperatura, cor, atubidez, o pH, e principalmente o DBO, né, que é a demanda bioquímica de oxigênio. O DBO é o inverso de oxigênio. Quanto maior o oxigênio, menor o DBO, tá. Quanto maior o DBO, menor o oxigênio, tá. Outra coisa importante também que é visto nas ETS é o controle da vazão, né. Então, você tem que saber controlar a vazão para saber quanto aquele esgoto está sendo tratado, né. Por quê? A ETS tem que ser dimensionada de acordo com o tamanho da cidade, de acordo com o tamanho da, a gente também fala da bacia de esgotamento, né. Se você tem uma população que está crescendo de forma muito rápida, você precisa fazer ampliação dessa ETS, né, porque senão ela vai ficar subdimensionada e não vai dar conta, vai começar a extravasar, transbordar o esgoto, né. O maquinário não é suficiente para tratar o esgoto. Então, a vazão, ela é uma das unidades mais importantes para você dimensionar uma ETS, tá. Então, ele fala aqui, ó, que, deste modo, é preciso quantificar e caracterizar os influentes para evitar danos ambientais, tá. De forma que a ETS não fique ansiosa, mas ela possa, as bombas quebrarem, ou, por exemplo, os próprios equipamentos não derem conta, tá. Então, uma coisa que é importante, né, é que o esgoto, ele deve, você deve atender os parâmetros legislativos para poder jogar essa água, esse esgoto tratado no curso d'água, né, no rio ou no córrego. E também, né, o esgoto, ele também gera, não é muito citado, mas ele gera o gás, tá, o gás metano. Esse gás, ele tem aquele cheiro de ovo podre, né. Então, o gás, ele é muito, a fórmula química dele é muito parecida com a água, né, H2O, né. Duas moléculas de hidrogênio para uma de oxigênio. Só que esse gás metano, ele é H2S, né, duas moléculas de hidrogênio e uma de ES, que é um enxofre, né. Então, esse gás metano, ele é queimado, tá, ele é queimado e liberado como, na atmosfera, tá. Então, a gente tem aquela preocupação que é sempre evitar de jogar material sólido no esboto, né. Por quê? Porque isso pode entupir as redes e quando você entope as redes, a rede pode ficar, ela pode estourar e aí esse esgoto pode voltar, né, que é chamado do refluxo. Às vezes você tá lá, por exemplo, você sobe aquele mal cheiro do ralo do banheiro, né, ou, por exemplo, tá entupido o esgoto lá fora E aí começa a ter aquele mal cheiro e atrair rato barato, né, você começa a ter aquela situação desconfortável. Então, por quê? Porque muitas vezes o esgoto tá entupido, né, ele tá entupido porque alguém jogou sólido lá. No Brasil, a nossa tubulação, ela não foi feita, ela não foi dimensionada para receber sólido, né, papel, plástico. A gente tem, muita gente tem o costume de jogar papel higiênico no banheiro, né, mas isso com o tempo vai entupindo, né, ele vai, pode entupir. Lá fora, em outros países não, em outros países, a tubulação era dimensionada para receber papel. Então, por exemplo, dependendo do país que você vai, você vai ver que se você for visitar um país, não vai ter lá, se você for no banheiro, não vai ter o cesto de lixo. Por quê? Porque você já pode jogar ou descartar o papel diretamente no vaso, né, ele tem esse papel de lixeira. Aqui no Brasil, não, o vaso não é lixeira, embora a gente tenha esse pensamento, né, mas não é, porque a tubulação não foi dimensionada para isso, tá. E outro problema que é muito comum também, né, o que que acontece? É o esgoto que ele é jogado na água pluvial, né, então o esgoto, tem a rede de esgoto passando na frente da casa, do imóvel, só que o esgoto não vai, não vai, não é lançado nessa rede, na rede coletora, ele é lançado na GAP, né, que é a galeria de água pluvial. Então, isso também é um problema, né. Todo imóvel que ele é possível, né, que existe a possibilidade dele ser conectado na rede de esgoto, é chamado de ligação factível, né, que a gente fala. O que é uma ligação factível? É fato, né, factível seria fazível, né, mas como não existe a palavra fazível, a gente fala factível. Então, o que que é ligação factível? É aquele imóvel que tem a rede de esgoto passando na porta, mas por algum motivo ele não está conectado naquela rede. Então, a gente fala que é um imóvel uma ligação factível, né, existe rede na frente, mas a rede está ociosa, né, ela não está recebendo esgoto daquele imóvel. Então, a gente fala que é ligação factível, tá. Eu não sei se vocês sabem, né, mas a nossa conta de água, ela não, na verdade, a conta de água é esgoto, né, porque metade é o que a gente consome de água e a outra metade é o esgoto, é a coleta e o tratamento. Tanto que imóveis que só têm abastecimento de água, a gente fala, só paga metade da tarifa, né, quem tem esgoto paga o dobro, né, porque metade de água, metade o esgoto, né, então... Praça a BESP, né, ela tem o maior interesse em fazer esse trabalho de conectar os imóveis na rede de esgoto justamente para poder aumentar o faturamento, né, então, tanto para aumentar o faturamento como também para evitar essa questão da poluição ambiental, tá. Então, aqui a gente vai ver um pouquinho os tratamentos, tá. Então, a gente tem os processos físicos, né, que seria o tratamento primário, né, que eles têm muito a ver com a parte de reter os materiais de granulometria maiores, né, como, por exemplo, a gente vai ter lá o guardiamento, a sedimentação e a flotação, né, que é quando os elementos morrem. O processo químico é quando você faz o processo de purificação do esgoto, né, que a gente viu no da água, quando você aplica o cloro ou o flúor, né, quer dizer, esgoto você não aplica o flúor, ou você aplica, por exemplo, um reagente para facilitar que a... que a... que o lodo desça, né, que a bactéria que comeu o lodo desça, se exerce de mente, e a... e a... a água que tem densidade maior, ela fica, ela boi, né, a gente fala que flutui, né, flutui. Então, é o processo químico, né, é a parte de purificação. E o processo biológico é a parte onde os elementos, né, os micro-organismos, que são as bactérias, os protozoários, eles vão comer o material orgânico, né, e... e aí dessa forma, quando come o material orgânico, ele limpa a água, né, ele diminui a carga poluente do esgoto, né, e o processo biológico pode ser por aeróbio ou anaeróbio. Aeróbio, as... as bactérias, os protozoários precisam de oxigênio, aeróbio, e anaeróbio não precisa de oxigênio, tá. Então, ele fala que o seguinte, ó, que o tratamento, o tratamento físico-químico, né, que seria a parte de aplicar um produto químico, né, que seria, por exemplo, colocar cloro, ou, por exemplo, a parte de gradeamento, né, eles apresentam maior custo, por quê? Porque ele precisa ter um espaço muito grande, né, e equipamentos grandes para poder reter esse... esse lixo, né, esse... esse resíduo, tá. O tratamento biológico, né, que é a parte de anaeróbio e aeróbio, ele é mais barato, né, por quê? Você só precisa ter um tanque, né, e aí esse esgoto, ele vai ser feito... ele vai ser tratado naturalmente, né, não precisa de ter nenhum produto químico, ou, no máximo, você vai ter ali uma pá, né, que a gente vai ver que é a parte de decantação, que vai fazer com que o... o... o esgoto se sedimente, né, e a água suba, tá. Mas, no geral, não precisa ter, ele fica lá estático, não precisa de... de um... de produto químico ou de um equipamento muito caro, tá. Então, ele falou o seguinte, ó, que os processos aeróbicos, né, que precisam de oxigênio, têm um custo menor em relação aos processos anaeróbicos, porém, o consumo de energia elétrica é maior, né, por quê? Porque no aeróbio você tem que injetar ar, né, que a gente chama de tanque de aeração. O que é o tanque de aeração? Você vai injetar ar, muito ar no tanque, no recipiente lá, e aí você vai acelerar o processo de decomposição da matéria orgânica, né. Então, aquele processo que ia demorar, vamos supor, um dia no rio, né, que é a depuração do rio, no tanque, na ete, ela é dez vezes, vinte vezes mais rápido, né, porque você está injetando ali ar. Mas, para ter isso, você tem que ter equipamento, né, que... que fique injetando ar toda hora. Então, o processo anaeróbico é mais caro que o anaeróbico por causa disso, tem que ficar injetando ar a todo momento, tá. Só que a vantagem do aeróbico é que ele tem uma eficiência melhor, tá. Ele consegue, em grande escala, ele é melhor do que o anaeróbico, né, porque ele é mais eficiente para decomposição da matéria orgânica, tá. Aí o que acontece? Agora, quando você tem, por exemplo, uma ete que só recebe influente industrial, aí é complicado, né, porque você vai ter um tratamento específico, tá bom. O que eu vou falar aqui é mais para esgoto doméstico, né, que é o tratamento convencional, tá. Então, às vezes, numa ete você vai ter tanto... você pode ter, por exemplo, você pode ter só tratamento aeróbico ou só tratamento anaeróbico, ou você pode ter os dois misto. Você pode ter tratamento aeróbico e depois o anaeróbico, tá. Então, aqui, ó, a gente tem, de uma forma geral, como que é o fluxograma, né, então você vai ter aqui o tratamento preliminar ou pré-tratamento, que seria o gradeamento e desaneração, né, desaneração é tirar areia, tá. O tratamento primário, que é a floculação e sedimentação, né, a formação do lodo. O tratamento secundário é o processo biológico, ou seja, a decomposição da matéria orgânica, que é o aeróbio ou anaeróbio. E o tratamento químico, né, que é o tratamento terciário ou pós-tratamento é quando você vai tratar o lodo e aplicar o cloro no esgoto tratado. Tá. Então, o tratamento, vamos começar, então, né, o tratamento preliminar é aquela parte lá que você vai reter o sólido dos grosseiros, né, como plástico, areia, isopor, papel, madeira. É assim, pessoal, vocês não têm ideia do que chega no maete, tá, chega de tudo que vocês podem imaginar, tudo. As pessoas descartam coisas que a gente nem imagina, né, inclusive coisas, assim, medonhas, chega de tudo lá na ete, tá. Então, você precisa ter esse gradeamento aí, que é para reter o material. Uma vez chegou o sofá, uma vez que a gente estava lá, chegou uma poltrona lá na ete, tiveram que pegar a corda e puxar, né, corar o sofá, né, a poltrona. Então, você vai ter o gradeamento, né, que são essas grades, tá, e essas grades, como eu falei, para reter os materiais inorgânicos, né, artificiais. Então, ela pode ser mecânica, né, ela pode ter um sistema de limpeza mecânico ou manual. Manual é quando vai lá o pião, né, ele vai lá com o rastelo e vai limpando, né, com o rastelo, tirando o que fica grudado aqui. Agora, se é mecânico, ela é, é, geralmente você esguicha a água, né, com alta pressão e tira aí o material que fica grudado na grade, tá. Aí você tem a grade grosseira, que o espaçamento é até 10 centímetros, grade média até 4 centímetros e grade fina de meio a 2 centímetros, tá. Então, é para vocês terem uma ideia, ó, o que chega aí, ó, no esgoto, né, na grade, né, chega de tudo. E aí, esse material que é, que fica represado aí, bloqueado, ele é retirado e levado para o aterro sanitário, tá. Sim, é, cadáver, é, feto também já foi encontrado, tem de tudo. É, enfim. É, aí que mais? Então, você vai ter aqui, ó, aqui a limpeza mecanizada, né, como eu falei, é como se fosse uma, pode ser para o jato de água ou, né, a, é rotativo, né, a, o gradeamento ele vai passando como se fosse uma esteira, tá. Aí você vai ter o peneiramento, que é o que, nada mais é do que uma grade com, é, é, com a malha bem mais fina, né, você vai ter aí até 1 milímetro, que é para reter a areia, né, para reter a areia, né. Só que mesmo assim tem partículas de areia que passam, né, então o peneiramento é para remover um grão da areia, tá, ou remover partículas orgânicas que tem até 1 milímetro de, de, de tamanho, né. Isso daí pode ocasionar o entupimento da tubulação, tá bom. Então, ele fala que a peneira mais usada, né, são as barras triangulares de 1,5 a 2 milímetros, né, limpeza mecanizada, jato de água ou escova ou estático. Quando vai lá o funcionário, o operador limpa, né, com o rastel, tá. É, então ele fala que as peneiras, elas são usadas também para retirar materiais inorgânicos menores, como fiapo, pedaixinha de plástico, né, materiais bem pequenininhos, palito de fósforo, tá. Às vezes até, até mesmo, por exemplo, cabelo, né, às vezes cabelo, é, plásticos picotados, né, então tudo que é, tem menos de 2 milímetros, é, a função do gradeamento serve para reter isso, tá. Então, aí você tem a, tem a, um exemplo aí da, da, do peneiramento, né, e aí uma coisa que é importante também, né, é, aí você vai ter a desaneração. O que que é a desarenação? É você tirar a areia, né, então aquela areia que porventura passou na, na peneira, né, é, você vai ter essa desaneração, né, então o que que acontece? É, basicamente, por gravidade, né, então a areia, ela vai se decantar, ela vai se sedimentar no tanque, né, e aí você vai ter o que? Você vai ter um, um, uma comporta lá embaixo que vai remover essa areia com, com uma pá, tá, e, e essa remoção da areia pode ser também, geralmente é mecanizada, né, em grandes estações, ou ela é manual, né, então dá mais trabalho, né, o cara tem que, literalmente, se afundar ali no esgoto para retirar o, não é mais viável, não é tão comum atualmente, né, por isso que é mecanizado. E por que tirar a areia, né, porque a areia, ela serve como uma lixa, né, se você, se você não tirar a areia do esgoto, ela, ela é abrasiva, então o que vai acontecer? Ela vai, ela vai, se essa areia passa na tubulação, ela vai raspando a tubulação e vai deixando a tubulação fina, né, vai deixando a tubulação menos rugosa, e aí que pode acontecer com o tempo, a tubulação pode trincar, né, então o rompimento, então por isso que é importante tirar a areia, né, porque ela é como se fosse uma lixa, tá. E é o que acontece, você, aí você termina aqui a, a, a etapa do, preliminar, né, o pré-tratamento, tá certo? E aí você vai ter o quê? Você vai ter, dependendo, dependendo da, da, se for uma etapa que trata, é, influente industrial, você vai ter que ter um sistema que, que retira a gordura, né, a gordura, os graxos, né, os óleos. Por quê? Porque geralmente o óleo, ele tem uma, especialmente em frigorífico, abatedouro, né, o que que acontece? A densidade do óleo é menor que a da água, né, então o óleo fica em cima e a água fica embaixo, e aí é um problema se você não separa isso, né, as gorduras do esgoto, porque lá na frente você não consegue retirar, né, eles ficam grudados quimicamente, então não dá mais trabalho. Então nessa fase é importante você ter, se for um influente industrial, verificar se a carga, a carga de gordura é alta, né, se é um esgoto gorduroso, porque se for gorduroso, você precisa fazer o tratamento, tá. Então o que acontece, ó. Aqui tá o exemplo, né, o esgoto, o óleo fica em cima e a água fica embaixo, tá. Aí por isso que é importante, né, nas indústrias, como nas casas, a gente tem a caixa de gordura, né, o que que é a caixa de gordura? A caixa de gordura é a caixa que fica na cozinha, né, pra reter, ou pra deixar o graxa ali, o óleo aí, e o esgoto vai embora, tá. Então se você não tem essa caixa de gordura, a gordura vai junto pro esgoto, aí complica, tá. E aí o que acontece, esse esgoto que passa pelo tratamento preliminar, né, o que que acontece? Quando ele vai pro tratamento primário, geralmente você, muitas vezes o esgoto é por gravidade, né, ou seja, sempre da parte mais alta pra parte mais baixa. Só que em muitos casos o esgoto vem por baixo, e ele tem que ser jogado pra cima. Então nesse caso o esgoto tem que ser bombeado, dentro da ete tem bomba, né, tem o que a gente chama das elevatórias, né, lembra das elevatórias de água? Então, você tem as elevatórias de esgoto. Então você vai ter as elevatórias de esgoto que vão bombear esse esgoto pro tratamento primário, né, secundário e terciário, esse esgoto bruto. Então é chamado de EEEB, né, EEE, desculpa, EET, né, que é Estação Elevatória de Esgoto Tratado, né, que é nada mais é do que a bomba dentro da ete, né, então é chamado de EEEB, Estação Elevatória EET, Estação Elevatória de Esgoto Tratado, tá. Em alguns casos, você precisa ter o tanque de equalização. O que é o tanque de equalização? Às vezes o esgoto chega com muita velocidade, então você tem que ter esse tanque, né, pra água bater, e aí você diminui a vazão, diminui a velocidade. Então, a água perde, né, quando a água bate nesse tanque, né, ela dá uma quebrada, né, uma dissipada, e aí você equaliza, por isso que é o nome equalizar, né, você nivela, você diminui a força com que o esgoto chega, tá. Então, pra isso, você tem que medir a vazão, né, que a gente chama de medidor, é macromedidor. O que é macromedidor? É um aparelho que mede a vazão do esgoto, tanto a vazão da água como do esgoto, tá. Então, o medidor de vazão, né, como eu falo, é um aparelho eletrônico, que ele vai medir a vazão do esgoto, tá. Você tem o método, a medição digital, que é por esse aparelho, ou seja, você sabe qual a vazão que entra e a vazão que sai, né, geralmente litros por segundo, ou um metro cúbico por hora, ou você pode ter a medição manual, analógica, né, que é o quê? Que é chamada de calha tipo partial, né. A calha tipo partial, ela tem aqui um, ela é um molde, tamanho padronizado, certo. E aí, o que você faz? Quando esse esgoto enche aqui, ele demora um tempo pra encher. Então, você vai ter um volume aqui, né. Aí você pega esse volume e divide pelo tempo que demorou pra encher essa calha, né. Então, você pegando o volume e dividindo pelo tempo, você tem a vazão, né, que a gente fala que é a calha partial. Então, esse molde aqui é chamado de vertedouro, tá. Por quê? Porque ele lembra o vertedouro de barragem, né. Então, demora um tempo pra encher. Quando encheu, você cronometa quanto tempo demorou pra encher. Aí você pega esse volume, né, eu não sei quanto tem o volume exatamente, e divide pelo tempo que demorou pra encher. E aí você vai ter a vazão, tá. Mas isso é trabalhoso, né, porque você tem que ter toda uma construção em volta, né. É mais fácil você ter um medidor, né. Então, aí, ó. Aí é o formato da calha tipo partial, que a função dela é medir a vazão, tá. Aí você vai ter o tratamento primário, né, que é a etapa intermediária, né. Então, o que acontece? Você retirou aquele, você retirou aqueles sólidos maiores, tá. Então, você vai, a gente chama de sólidos grosseiros. Então, você vai ter os sólidos que estão suspensos, que são os não grosseiros, né. E pode ser uma areia, assim, que ficou, uma argila, né, um material granulado. Geralmente é solo, né. É um sedimento. Então, o que vai acontecer? Você vai fazer o processo da decantação, que nem lá no tratamento da água, né. Você vai fazer o processo de decantação. Para quê? Para você diminuir o DBO, né. Ou seja, aqui já começa o trabalho dos micro-organismos, né. E aí, o que vai acontecer? Esses sólidos suspensos, né, eles vão se sedimentar. Eles vão se decantar no fundo do tanque, tá certo? E aí, o que vai acontecer? Você vai começar o processo de degradação da matéria orgânica. E aqui que já se forma o lodo, tá. A gente chama de lodo ativado, é o lodo, tá. De vez em quando, se está difícil de fazer a decantação, né. Tem essa pá aqui que fica girando bem lentamente, né. Às vezes você pode colocar um produto químico para melhorar a decantação, né, que é o coagulante. Você pode colocar um coagulante, né. Para quê? Para forçar com que esses sólidos, esses sólidos, eles se sedimentem no tanque, tá. Então, o que acontece? Vai começar aqui o processo de degradação da matéria orgânica, tá certo? E aqui, ó, a gente já tem alguns dados, né. Então, os sólidos suspensos, eles vão diminuir, eles vão, você vai ter uma eficiência, né, uma remoção de sólidos suspensos de 60 a 70%. Então, você já tem um esgoto tratado de sólidos suspensos até 70%. A demanda bioquímica, você vai ter um tratamento de 30 a 40% dela. E os coliformes fecais, né, ou coliformes termotolerantes, você já tem uma diminuição até de 40%, né. Então, aqui você já começa a filtrar o esgoto, tá. Então, ele fala aqui, ó, que o decantador, né, é uma das etapas de clarificação, separação dos sólidos suspensos, tá. Então, aí é que vai gerar o lodo orgânico, né. Então, é aí o lodo ativado que a gente fala, né. O que é o lodo? O que é o lodo? As matérias, os micro-organismos começam a comer a matéria orgânica, as bactérias, os protozoários, e aí depois que esses protozoários, que essas bactérias comem, elas, vamos dizer assim, elas ficam cansadas e elas caem, né. Então, formam o lodo. Só que esse lodo ainda vai estar muito aguado, né, ele não pode ser jogado de qualquer forma no atêria, porque ele é 70% líquido. Então, você precisa adensar esse lodo, né, para fazer uma, a gente chama de torta, desidratar ele, né, adensar, desidratar, e aí sim mandar para o atêria sanitário, tá. Então, aqui ele fala que o decantador pode ser circular ou retangular, né. E aí aqui a gente tem uma imagem de como funciona, tá vendo? Aqui chegou o esgoto, né, e aí o que vai acontecer? Vai decantar, né, então aqui, ó, o esgoto vai ficar aqui, e aqui tem uma, uma, tipo um garfo, né, uma faca, que vai raspar esse esgoto, no sentido contrário do fluxo do, desculpa, vai raspar esse lodo, né, e aqui tem a saída do lodo, né, então ele vai vir aqui, ó, aqui em cima tem uma, uma corda, né, aqui tem uma rodana, e essa rodana vai puxar aqui essa faca, né, essa faca, ela vai arrastar o lodo pro, aqui pro lado esquerdo, entendeu? Aí o que vai acontecer? Depois disso, você vai ter o flotador, né, o que é o flotador? Ele serve pra, justamente pra isso, pra você concentrar o lodo e tirar o lodo pra fora, tá? O problema do flotador é o custo, tá? Muitas vezes você tem que ter uma instalação à parte pra tratar o lodo, tá bom? Mas ele não é obrigatório na ética, tá bom? O que vai acontecer? Vamos passar essa parte aqui, que não é tão importante, tá? Aí a gente entra no tratamento secundário, que é o quê? Que é a parte biológica, né, que é a parte, como eu falei, né, das estruturas do sistema aeróbico ou anaeróbico, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Aqui você vai ter a remoção do material orgânico, que é quando, como eu falei, né, eu repeti isso várias vezes, é quando os micro-organismos vão comer a matéria orgânica, tá? Então, a decomposição anaeróbica, ou seja, a anaeróbica que não precisa de oxigênio, né, ela é mais indicada pra tratamento com elevada carga orgânica, né? E a vantagem da decomposição anaeróbica é que ela é inodora, ou seja, ela não gera mau cheiro, não gera cheiro, não gera aquele cheiro de ovo podre, né? Já a decomposição aeróbica não, ela gera mau cheiro, tá? Então, a gente vai ter vários equipamentos, né, que vão trabalhar essa questão da decomposição aeróbica e anaeróbica, tá? Ou seja, aí ele fala aqui que você pode ter um sistema misto, né, você pode ter primeiro um tratamento anaeróbico e depois um tratamento aeróbico, tá? Um exemplo de tratamento anaeróbico são as fósseis ou os tancancéticos, né? Ou seja, eles são muito usados em residências quando o fluxo do esgoto é baixo, tá? Então, o que acontece? Você vai ter aqui as bactérias, né, elas vão comer aqui a matéria orgânica e aí vai gerar o lodo, né, essa lama. E essa água, ela vai lentamente ser infiltrada pelo solo, né? Então, a fossa séptica é um exemplo de tratamento anaeróbico, tá? Aqui a gente vai ter também, como falei, o tratamento... Aqui também é um exemplo, né, do tratamento... É a mesma imagem, né, só que com mais detalhe, né, ó, numerado, mas é a mesma coisa. O esgoto chega, tem a decomposição orgânica, né, a água sobe, o sólido desce, decanta, né, vira o lodo e aí aqui chega o esgoto não tratado e aqui sai o esgoto tratado. Nessa parte aqui do tratamento biológico, até 90% do esgoto já tá limpo, tá? Então, dependendo do caso, você não precisa fazer o tratamento químico, que é o tratamento terciário. Você já pode jogar diretamente no... Antes de falar no... No rio, no córrego, tá? Então, aqui a gente tem alguns exemplos de equipamentos, né, é sempre o mapa que vai girar aqui o esgoto. E o tratamento aeróbico-anaeróbico, o tempo, né, de retenção varia muito, né, Então, geralmente no aeróbio, no anaeróbio, fica, às vezes fica até dois dias, né, um dia lá a água parada e as bactérias fazendo o trabalho delas, né, comendo a carga orgânica, tá? Então, aí aqui, a gente... Então, a gente tá falando da... Ah, tá. Então, existe o... O que a gente fala das lagoas de estabilização, né? As lagoas de estabilização nada mais é do que reservatórios menores que fazem esse trabalho de anaeróbio, né, de decomposição da matéria orgânica. E você vai ter as lagoas anaeróbias e as facultativas, né? Por que o nome facultativa? Porque ela pode ter tanto o trabalho... São duas lagoas, né? É um misto, como eu falei. Uma parte é anaeróbia e outra parte é aeróbia, tá? Então, ele fala o seguinte, ó, que as lagoas de estabilização, por serem menores, elas são indicadas para regiões de clima tropical, né, clima quente, tá? Aí, aqui, a gente vai entrar na parte do tratamento aeróbico, né, ou seja, que precisa do oxigênio. Então, aqui, a gente fala do tanque de aeração, né? Então, no tanque de aeração, o que vai acontecer? Você vai injetar ar, né, e aí esse ar vai acelerar o processo de decomposição de matéria orgânica. Então, ele fica até 10 vezes mais rápido. Geralmente, essa água fica 6 horas parada ali na lagoa de estabilização, no tanque de aeração, né, e aí esse esgoto já é levado para a próxima etapa, tá? Então, o que acontece? Inclusive, né, mas o que acontece? O tratamento orgânico, né, na fase secundária, você remove bastante DBO, né, e também remove, mas só que você não remove todos os elementos patogênicos, né, todos os poluentes, como, por exemplo, o nitrogênio, que é considerado um poluente, e o fósforo, né, que é o P, N, nitrogênio, P, o fósforo, né, eles são considerados poluentes, tá? Aí, para você remover todos esses poluentes, tem que ser na etapa terciária, que é quando você coloca cloro ou põe raios ultravioletas, tá? Então, aqui, por fim, a gente chega no tratamento terciário, que é, como eu falei, que é a remoção dos elementos patogênicos ou os poluentes específicos, como nitrogênio, fósforo, metal pesado ou outras substâncias tóxicas, tá? Então, basicamente, no processo terciário avançado, basicamente é igual da água, né, você pode aplicar um coagulante ou pode aplicar um... também é chamado de desinfecção. Você aplica o flúor, o flúor, não desculpe, o cloro, ou também os raios ultravioletas, né? Os raios ultravioletas, eles... não é que eles vão matar os elementos patogênicos, eles vão esterilizar, ou seja, vão deixar eles inférteis, eles não conseguem se reproduzir. Então, ele fica ali no esgoto, mas ele vai morrer, ele não consegue se reproduzir, tá? Certo? Então, basicamente, foi isso aqui, né, a etapa, né? E aí, como eu falei, né, outro problema que a gente vai ter vai ser o quê? Além do esgoto, que é a água, né, o esgoto é considerado 98% de líquido. Você vai ter o lodo, né, o lodo. Então, o lodo, ele pode ser tanto o lodo primário, que é lá o lodo primário, lá no tanque, na fase física, que é lá na decantação, e o lodo secundário, que é da etapa, da segunda etapa, que é da etapa biológica, né, do processo anaeróbico ou aeróbico, né? Então, esse lodo, o que vai acontecer? Esse lodo, ele vai, ele é, na verdade, é uma água bem nojenta, né, preta, e aí, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que solidificar ele. Então, o lodo, ele vai para o outro... Nossa, esse aqui é o lodo, tá vendo? Então, o lodo seria a parte sólida, né? A gente fala sólida, mas ele aqui é 70% água ainda. Então, esse lodo, né, a parte que fica em cima do lodo, é tipo uma espuma, uma espuma é chamada de escuma, né? Então, a gente fala que escuma é a espuma do esgoto, né? A escuma, tá? É a espuma do esgoto. Então, o que acontece? Esse lodo aqui, ele vai passar por um processo de, que a gente chama de adensamento, né? Você vai adensar o esgoto, né? Você vai prensar ele. E o que vai acontecer? Você vai prensar e vai desidratar. O que é desidratar? Tirar a água. E essa água que sai do esgoto, ela, boa parte dela já tá limpa, ou seja, já não tem tanta carga orgânica, mas essa água que foi retirada do esgoto, ela é enviada novamente para o processo de tratamento secundário, né, ou primário, para repetir o processo, né? Então, é um fluxo contínuo, né? E aí, esse lodo que é adensado, você vai moldar ele, que ele chama de torta, né, num formato, aí ele vai ficar assim. A textura dele, a consistência dele, como posso dizer, ele é bem assim, bem mole, ele é bem molinho, tá? Você pega ele na mão assim, como se fosse uma lama, ele escoa pela, nem vou dizer não, mão, né, mas pelas luvas, né? Ele tem um, assim, ele é bem molinho. Então, você faz essa placa, né, de, 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 essa torta, que a gente chama torta de lodo, prensa, põe no caminhão, né, põe no, 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 no caminhão, e manda para o aterro sanitário, né? Esse lodo vai para o aterro sanitário, né, ele vai ser exposto ali. Uma parte desse lodo pode ser aplicado como, como, como o lodo ainda tem uma carga orgânica, né, ele pode ser usado como adubo, né, mas tem que tomar cuidado, né, porque para ele ser usado como adubo, ao mesmo tempo que ele serve como adubo, ele pode ser um, é, um elemento tóxico, né, então você tem que ter, é, você tem que ter uma, geralmente na ECHE tem um laboratório, né, que vai fazer todos os, os ensaios, tanto no esgoto, quanto no lodo, para verificar se esse lodo é viável ou não para, para, para a agricultura. E uma parte desse, desse lodo, ele pode ser usado em substituição à argila, na construção de blocos cerâmicos, tá, então tem um trabalho, existem muitas olarias, né, muita olaria que faz bloco, existem muitas olarias que usam o lodo para criar, é, usam a porcentagem lá do lodo, em substituição da, da argila, para fazer o bloco cerâmico, tá, e também existem outros, outros, muitos estudos, né, sobre a aplicação do lodo, tá, mas geralmente é isso, três sims, né, ou vai para, para a terra sanitária, 80, 90% das vezes, 10% de vez em quando vai para a agricultura, e às vezes 5% vai para o, para a construção civil, tá, certo? É, então aqui ele fala, olha o lodo aqui sendo jogado, né, no reservatório, né, então aqui ele fala, atensamento do lodo, então aqui você vai, você vai adensar o lodo, né, Oi? Está parado no slide 2. Hã? A apresentação parou no slide 2, não sei se é só para mim, é, pararam para vocês aí, pessoal? O meu está no tratamento de lodo, professor, 2.5.1. Acho que está normal aqui, viu, César? Obrigado. Eu vejo na gravação depois, alguma coisa, é problema do Teams, então, né? Então esse lodo aqui, ó, como eu falei, né, ele vai ser condicionado, e aí você vai fazer o quê? Você vai girar ele com as pás para tirar a água, né, e essa água vai ser reenviada para o sistema de tratamento, e aí você vai ter o quê? Você vai ter o lodo mais sólido, né, e aí você faz o adensamento e manda para o AT, tá? A gente fala de desaguamento, né, ou desidratação do lodo, né? Então aqui, ó, o cara mexendo no lodo, né, você tira a umidade dele, tá? E aí, às vezes, você pode ter o processo de purificação do lodo, que a gente chama de higienização, né? Às vezes, o lodo pode ter carga, o que que acontece? Quando a gente fala apodrecer, né, pessoal, o que que é apodrecer? Apodrecer é quando existe o apodrecimento, né, podridão tem a ver com matéria orgânica, então, tudo que é orgânico, ele tem um prazo de validade, né, então, se você tem qualquer matéria orgânica no material, ele vai apodrecer. Então, por isso que é importante tirar o máximo possível de elemento, de elemento orgânico, para evitar o apodrecimento, né, do lodo e do esgoto, né, então, o material que é 100% inorgânico, ele não apodrece, né, o plástico, ele pode apodrecer de outras formas, sei lá, como eu falo apodrecer, né, é sinônimo, né, pode derreter, ou você pode cortar ele, mas um elemento sintético ele não vai apodrecer por meio naturais, né, porque ele já não tem matéria orgânica dele, né, é só matéria inorgânica, tá? Então, por mais que você tire, né, toda a matéria orgânica do lodo, sempre sobra um pouco, tá? Não tem jeito, é impossível você tirar toda a carga orgânica do esgoto, né, até porque qualquer ete que você for vai ter uma placa bem grande dizendo, né, por mais que a água saia ali, transparente ali do tratamento terciário, né, e ela vai ser jogada no esgoto, tem uma placa bem grande dizendo, não beba desta água, né, porque não dá para beber, ela está lá transparente, mas ela ainda tem, né, ela ainda é uma água suja, tá? Então, não tem jeito, né, ela nunca vai ser mais, nunca mais vai ser uma água potável, tá? Certo? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês no lodo, tá? Então, ele fala aqui, ó, que o lodo pode ser usado aqui na agricultura, tá certo? Ele pode ser também usado para recuperação de áreas degradadas, por exemplo, áreas de mineração, tá? Ou pode ser usado também em, como eu falei, na construção civil, para construção de blocos, tá? Ou também 90% dos carros ser disposto, né, ser colocado em aterros sanitários, tá? Quando a gente fala aterro exclusivo, aterros exclusivos são aterros que recebem somente lodo, tá? E esse lodo, ele tem que ter um teor de umidade menor do que 30%, né, porque senão fica aguado e aí vira aquela lambança, né? Certo? Então, nessa aula a gente viu aí a parte sobre, sobre, sobre o tratamento de esgoto, tá bom? Vocês têm alguma pergunta para fazer? É, sim, a Amanda perguntou, é, como eu falei, a Fernanda, vocês nem imaginam que chega na, 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 é terrível, chega de tudo, né? Tá? Inclusive, né, a gente sabe que a maior, deixa eu mostrar para vocês aqui, né, só a título de curiosidade, a maior ete que nós temos no, na América Latina, não digo na América Latina, mas no Brasil, é a ete Barueri, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Acho que eu já mostrei, né? É engraçado, a gente fala que é a ete Barueri, mas na verdade ela fica em Carapicuíba, uma parte dela, a maior parte dela fica em Carapicuíba. Então, olha só, ela é gigante, né? Então, todo, todo, olha lá, olha os decantadores aqui, tá vendo os decantadores, os tanques de aeração aqui, tá vendo aqui, ó, a parte aqui de tratamento do lodo, né? Então, aqui você tem todo, todo o, ela é gigante, né? Então, todo esgoto da região hidro-projeto de São Paulo chega aqui, né? E aí já está grudado no Rio Tietê, né? E olha a espuma aqui, olha a espuma, né? Então, a gente tem aqui os esgotos sendo lançados no rio. Além da ete Barueri, a gente tem uma outra ete, que é Empirapora, que é aqui, ó. É até engraçado, né? Aqui você tem aqui, ó, uma ete, que é a ete Pirapora. E também é aqui, ó. Tá vendo? E aqui são as, lembra que eu falei das espumas, ó? Então, olha, você vê aquela espuma branquinha, né? Fala, olha que bonito, né? Olha que, é bonito de se ver, mas não é bonito de se, de se cheirar, né? Porque é um cheiro muito forte. Então, aqui também nós temos a ete Pirapora, tá? Menorzinha, né? Mas também é uma ete que está também ao longo do Rio Tietê, tá? Certo? E a gente vai ter outras etes espalhadas aí pelo município, né? Pela região metropolitana. Mas a maior é a ete Barueri. Vamos ver, só ter uma ideia de quanto que ela recebe por dia. de esgoto, né? Não sei se tem essa informação. Bem, depois eu falo pra vocês quanto que... Se eu não me engano, as bombas da ete Barueri, elas conseguem... As bombas, você tem vindo da ete, elas conseguem... Elas têm uma potência, né? Que elas conseguem jogar 6 mil litros de esgoto por segundo, né? É assim, é um valor muito grande, tá? Agora eu queria saber quanto que chega diariamente lá de volume de água, tá? Aqui, ó. Passamos de 9 mil litros por segundo, tratando para 12 mil litros por segundo, né? Então, lá para o ano de 2013, 2014, se eu não me engano, teve uma ampliação da ete. Então, ela passou de 9 mil litros por segundo, tratado para 12 mil, né? Beleza, pessoal? Então, amanhã, tá? Eu vou parar aqui. Então, eu vou parar aqui. Obrigado.